Meu Deus do céu, estamos aqui para ver história acontecendo diante dos nossos olhos. A taxa selic caiu novamente, caiu para um patamar que a gente nunca esteve na nossa história. É coisa que a gente costuma ver em país desenvolvido, em país muito mais desenvolvido que o nosso. A gente pensava, será que um dia isso iria acontecer? E de fato está acontecendo. Então, bom, Kaique, você esperava que a taxa caia tanto assim? Uma queda histórica. Uma queda histórica muito bom, palavras muito sensatas, inteligentes, carregam muita sabedoria, o que o Kaique acabou de dizer realmente, e práticas. Então, no vídeo de hoje eu vou te dizer o que isso daqui impacta na sua grana, como você pode investir melhor com isso, o que muda. Fica comigo no vídeo até o final e vai ser um vídeo histórico. Ah, meu Deus, olha só. Olha em que momento que saiu essa notícia e olha em que momento que soltamos o vídeo. Fomos muito rápidos aqui e eu quero pedir para você, por toda essa agilidade, que você... Duas coisas, primeiro, aceite alguns erros de edição, caso aconteça, porque está sendo tudo muito rápido. E segundo, que você clique no botão de curtir, porque a gente fez muito rápido esse vídeo aqui. Tá bom? Ajuda a gente, clica no botão de curtir. Mas, vamos lá. Meu Deus, caiu 0,75%. Quem diria que isso ia acontecer? Meu Deus do céu. E estamos gravando esse vídeo urgente, como você já deve ter visto. Olha só, a poupança agora está rendendo 2,1% no ano. Isso daqui dá 0,13% de rendimento acima da inflação. A gente está dizendo que se você investir R$1 milhão, você vai ter um rendimento de R$1 mil, mais ou menos, no final do ano, R$1.300, eu estou falando de mais ou menos R$100 por mês com R$1 milhão aplicados. O Tesouro Selic, descontando todas as taxas, imposto, etc., vai render 2,25% no ano. Dá mais ou menos 0,27% de juro real. A conta remunerada, aquela que você deixa num banco digital, rendendo mais ou menos o CDI, ela está rendendo mais ou menos 2,5% no ano, que dá 0,52% de juro real. E o que isso daqui significa? Significa que está na hora de empreender, está na hora de fazer negócio, está na hora de vender, está na hora de trabalhar, porque vai ficar um pouco difícil você multiplicar seu capital muitas vezes investindo em aplicações tão conservadoras quanto uma poupança, um Tesouro Selic, esse tipo de coisa. Se você assistiu o meu último vídeo sobre a queda da Selic, você devia saber que muitos investimentos poderiam começar a ter rendimento negativo. Só que isso, de fato, não aconteceu. Isso daí, a expectativa era que acontecesse por causa da inflação. Só que a inflação também teve uma queda de perspectiva. Segundo o relatório Fox, a inflação deve atingir esse ano 1,97%. Isso daqui é bom ou é ruim para a economia e para a sua grana e para os seus investimentos? Por teoria, isso daqui é bom para a maioria dos seus investimentos. Por que é bom? Porque lembra do ciclo da economia? Se a taxa de juros cai, as pessoas que estão endividadas vão pagar menos dívida para começar. Então, elas vão pagar menos dívida. As pessoas vão ter que empreender mais, porque elas querem ganhar mais dinheiro. Os negócios vão pegar dinheiro a um nível muito mais baixo, ou seja, vão pagar menos do dinheiro e vão poder investir mais para crescer mais rápido. Se eles crescem mais rápido, eles contratam mais pessoas, as pessoas ganham mais salário, essas pessoas que têm mais salário consomem mais, elas consomem mais, fazem outras empresas crescerem. E você que é acionista de uma empresa, você também ganha mais dinheiro, porque as empresas ganham mais dinheiro e vira num ciclo que todo mundo ganha. Qual que é o problema? Eu puxei aqui e olha só, existe uma coisa chamada ICC, que é o indicador do custo de crédito, o índice de custo de crédito. E o que acontece? Se a gente fosse puxar em 2018, em 2018 o ICC era de 14,5% ao ano para a pessoa jurídica. 14,5% ao ano. A taxa de juros de lá para cá caiu para caramba. Para vocês terem uma noção, em 2018 a taxa de juros era próxima de 7% ao ano. A gente está agora com uma taxa de juros próxima de 3% ao ano. E o negócio é, será que essa redução foi passada para as pessoas que pegam dinheiro emprestado? Porque isso daqui seria bom para a economia girar mais rápido. E o que acontece é que em 2018 o ICC era de 14,5%. E o ICC em 2020, em janeiro 13,8%, em fevereiro 13,7% e em março 13,5%. Então, caiu quase nada. O ICC caiu quase nada. Então, isso daqui não está sendo repassado na ponta. Na verdade, o spread até aumentou para o banco. O spread até aumentou para o banco porque a taxa de juros caiu. Isso daqui não foi repassado na ponta para o consumidor final. Então, o banco teria um spread até um pouco maior nisso daqui. Mas a inflação baixa é boa? Teoricamente é boa. Só que isso daqui é a consequência do Covid, porque as pessoas não estão consumindo tanto quanto antes. Então, a inflação está diminuindo de projeção. Então, dessa forma não é legal. Dessa forma não é tão legal. Isso aqui não é tão bom para a economia. Mas o que a gente precisa saber? Como negócios, uma taxa de juros mais baixa costuma impactar muito o seu bolso, especialmente se você investe em ações ou em fundos imobiliários. Porque, pensa comigo, vamos pensar na WEG. A WEG já anunciou o resultado do primeiro TRI. O que aconteceu? Ela tem uma linha lá no balanço dela, que é créditos e financiamento. É onde você consegue enxergar tudo que a empresa tem de capital que ela pega emprestado. Eu estou pegando a WEG como exemplo, mas você poderia aplicar esse conceito a qualquer outra empresa. E a economia de WEG, com toda essa taxa que caiu antes, pagava um juros mais alto, pagava 116% do CDI, com a taxa de juros a 3,75%, pagava um valor. E agora, com a Selic em 3% e o CDI a mais ou menos 2,9%, isso aí significa que a WEG vai economizar R$346.990. E isso é só com essa queda. Então, você imagina o quanto as empresas já vêm economizando de despesa financeira. E isso daqui gera um impacto impressionante no valuation das companhias. Porque se a despesa financeira diminui, o lucro líquido aumenta. E como as empresas são negociadas por um múltiplo do lucro líquido, como o lucro líquido aumentou imediatamente, eles projetam isso daqui para frente e a consequência é o preço das ações subir para caramba. Qual que é o impacto que a gente vê em fundo imobiliário? Poxa, se os imóveis continuarem locados e recebem na mesma taxa do aluguel, vamos supor que seja 0,5% ao mês, isso aqui é ótimo. Porque você continua recebendo a mesma coisa e a taxa de juros caiu. Então, isso daqui ficou mais relevante agora em relação ao custo-oportunidade, os preços tendem a subir. E o interessante é que se você for olhar num período histórico até que recente, em 1998, a taxa de juros estava em mais ou menos 42%. Em 2003, estava em mais ou menos 27%. Em 2005, mais ou menos 20%. Em 2015, 14% ao ano. Em 2018, 7% ao ano. E agora, mais ou menos 3% ao ano. Então, a gente consegue enxergar essa redução muito brusca da taxa de juros. E quem investe em ações costuma ter um impacto positivo no médio e longo prazo quando acontece esse tipo de coisa. Agora, me diz uma coisa. Você acha que a taxa de juros vai cair mais? Será que ela não vai parar de cair? Eu já vi gente dizendo que vai chegar em zero. Olha só. Me comenta aí o que você acha que vai acontecer. Pega esse vídeo agora, compartilha com todo mundo para que a galera saiba agora qual é o impacto dessa queda no dinheiro deles. Tá bom? Grande abraço e tchau.